Lucas Júnior, a pegada do forró Tô jogado as traças, dá um sofrimento Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Desse jeito eu vou enlouquecer Sai de casa cedo, só volto pra amanhecer Desse jeito eu não aguento Tô jogado as traças, dá um sofrimento Desse jeito eu vou enlouquecer Sai de casa cedo, só volto pra amanhecer Desse jeito eu não aguento Tô jogado as traças, dá um sofrimento Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Tô maluco, tô doidão Tô pedindo paz pro meu coração Lucas Júnior, a pegada do forró Entre ser seu seu amigo e não ser nada Prefiro ser um nada Onde é que eu vou guardar este amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E pra cantar comigo Meu amigo Júnior Ferraz Deixa comigo no prajúrio E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Lucas Júnior A pegada do forró E moção Lucas Júnior é pancadão Tem alegria Você vai gostar Mexe menina Dança sem parar A pura bagaceira Você vai dançar Ziriguidumbrala Ziriguidumbraca É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguidumbrala Ziriguidumbraca É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguidumbrala Ziriguidumbraca É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguidumbrala Ziriguidumbraca É no compasso dessa dança Você vai dançar Emoção, Lucas Júnior é pancadão Tem alegria, você vai gostar Mexe menina, dança sem parar A pura bagaceira, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Emoção, Lucas Júnior é pancadão Tem alegria, tem alegria, você vai gostar Mexe menina, dança sem parar A pura bagaceira, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Lucas Júnior, a pegada do forró Ela me deu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Fica com ela pra você Eu não quero nem mais saber De viver magoado Fica com ela pra você Eu não quero nem mais saber De viver magoado Ela não gosta de você Ela não gosta de ninguém Ela já enganou nós dois Vai enganar você também E se o outro aparecer E lhe der tudo o que lhe der Você vai ficar sozinho Tão infeliz como eu Você vai ficar sozinho Tão infeliz como eu Alô meus amigos Carlinhos e Rafael Ela me deu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Fica com ela pra você Eu não quero nem mais saber De viver magoado Fica com ela pra você Eu não quero nem mais saber De viver magoado Ela não gosta de você Ela não gosta de ninguém Ela já enganou nós dois Vai enganar você também E se o outro aparecer E lhe der tudo o que lhe der Você vai ficar sozinho Tão infeliz como eu Você vai ficar sozinho Tão infeliz como eu Lucas Júnior A pegada do forró Eu vou sair bem arrumado Cair na pagodeira e vou dançar a noite inteira Depois eu passo no boteco da pretinha Tomar uma cachaçinha Tira gosto com galinha Eu vou sair Eu vou sair bem arrumado Sair na pagodeira e vou dançar a noite inteira Depois eu passo no boteco da pretinha Tomar uma cachaçinha Tira gosto com galinha Ô menina Você diz que não me quer Se você quer você pode me procurar Agarradinho, chameguinho, gostosinho Vem aqui dançar comigo até o dia clarear Ô menina Você diz que não me quer Se você quer você pode me procurar Agarradinho, chameguinho, gostosinho Vem aqui dançar comigo até o dia clarear Ei, se mora seu foneio Eu vou sair bem arrumado Cair na pagodeira e vou dançar a noite inteira Depois eu passo no boteco da pretinha Tomar uma cachaçinha Tira gosto com galinha Eu vou sair Eu vou sair bem arrumado Sair na pagodeira e vou dançar a noite inteira Depois eu passo no boteco da pretinha Tomar uma cachaçinha Tira gosto com galinha Ô menina Você diz que não me quer Se você quer você pode me procurar Agarradinho, chameguinho, gostosinho Vem aqui dançar comigo até o dia clarear Ô menina Você diz que não me quer Se você quer você pode me procurar Agarradinho, chameguinho, gostosinho Vem aqui dançar comigo até o dia clarear É Luca Juno dos teclados Tocando pra vocês É Luca Juno dos teclados Que acabo de chegar É Luca Juno dos teclados Tocando pra vocês É Luca Juno dos teclados Tá botando pra quebrar É Luca Juno dos teclados Tocando pra vocês é o Lucas Júnior dos teclados que acabou de chegar Ei, se mora seu foneiro Lucas Júnior, a pegada do forró Fica, amor, por favor, não de javô Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não de javô Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não de javô Fica, amor, por favor, não de javô Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Lucas Júnior, a pegada do forró No espelho do meu quarto eu vejo o seu rosto Na janela do meu quarto eu sinto o seu perfume Não sei se é loucura, se é desejo Se eu estou morrendo de ciúme Se você quiser me ver que venha depressa Não perca essa chance, a hora é essa De falar comigo Se você vier, venha correndo E eu preciso de você, eu estou morrendo De amor por você Se você quiser, pode me beijar Se você quiser, pode me abraçar Se você quiser, pode me amassar Ô mulher, faça o que quiser de mim Se você quiser, pode me beijar Se você quiser, pode me abraçar Se você quiser, pode me amassar Ô mulher, faça o que quiser de mim No espelho do meu quarto eu vejo o seu rosto Na janela do meu quarto eu sinto o seu perfume Não sei se é loucura, se é desejo Se eu estou morrendo de ciúme Se você quiser, me ver que venha depressa Não perca essa chance, a hora é essa De falar comigo Se você vier, venha correndo E eu preciso de você, eu estou morrendo De amor por você Se você quiser, pode me beijar Se você quiser, pode me abraçar Se você quiser, pode me amassar Ô mulher, faça o que quiser de mim Se você quiser, pode me beijar Se você quiser, pode me abraçar Se você quiser, pode me amassar Ô mulher, faça o que quiser de mim Luka Zunho Lucas Júnior, a pegada do forró Pé de pano é um cara que tem sorte Só de fila, de carro, novo e bonito Conversa bem, é educada, é gente fina É professor, é bom de papo, é bom de vir O velório faz a viúva sorrir Agora vai dividir a riqueza que tem comigo Ela fica sorridente, sabe que ganhou na frente O que ela deu atrás Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Pé de pano sempre marca uma presença Em todo lugar que chega é bem-vindo Tem bebida reservada esperando O som da hora pra dançar bem garradinho Ele dança de um jeito diferente Ele dança de um jeito diferente Uma hora vai pra frente, sai de lado feito um raio Ela requebra sorridente, sabe que ganhou na frente O que ela deu atrás Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Pé de pano sempre marca uma presença Em todo lugar que chega é bem-vindo Tem bebida reservada esperando O som da hora pra dançar bem garradinho Ele dança de um jeito diferente Uma hora vai pra frente, sai de lado feito um raio Ela requebra sorridente, sabe que ganhou na frente O que ela deu atrás Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Meu amigo, pé de pano tá na área Ele age na calada e ninguém vê Fica esperto que eu estou falando sério Bate o bife, senão ele vai comer Tome, 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 tome a noite inteira É Lucas Júnior comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira É Lucas Júnior comandando a bagaceira Lucas Júnior, a pegada do forró Solta essa batida, o som já tá ligado Tá bom demais e tem mulher pra todo lado Solta essa batida e solta que é sucesso Vem com o Lucas Júnior, o mais top do pedaço Solta essa batida, o som já tá ligado Tá bom demais e tem mulher pra todo lado Solta essa batida e solta que é sucesso Vem com o Lucas Júnior, o mais top do pedaço Tome, 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 tome a noite inteira É Luca Júnior comandando a bagaceira Ai que bom, ai que bom, ai que bom que eu vou tocar no forrozão Ai que bom, ai que bom, ai que bom que eu vou tocar no forrozão Solta essa batida, o som já tá ligado Tá bom demais e tem mulher pra todo lado Solta essa batida e solta que é sucesso Vem com o Luca Júnior no mais top do pedaço Tome, 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 tome a noite inteira É Luca Júnior comandando a bagaceira Ai que bom, ai que bom, ai que bom que eu vou tocar no forrozão Ai que bom, ai que bom, ai que bom sou o cantor do forrozão Ai que bom, ai que bom, ai que bom que eu vou tocar no forrozão Ai que bom, ai que bom, ai que bom sou o cantor do forrozão Lucas Júnior, a pegada do forró Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu não tô valendo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu não tô valendo nada E hoje vai rolar, e eu não largo ela E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Lucas Júnior, a pegada do forró Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Nesse gingado eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Nesse gingado eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Nesse gingado você ser o meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Nesse gingado você ser o meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném 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 E desse jeito eu vou ser seu neném